Eu tô aqui parecendo uma raposa, né? Eu vou gravar What does the fox set? O outro? Não tão cheio Tigre, levanta aí Vamos começar a gravar Tigre? Por que tô com um tigre aqui? Será um dinossauro? Esse dinossauro tá pronto pra... Não tá pronto pra... Pra gravar? O que é você que pergunta pra raposa? Ele quer dormir, amiguinhos Tudo bem se você quer dormir Tigre, você vai me ajudar então Tigre! Tá, tá Lembrando que é do Sonic Gente Só que pula essa parte Mais um pouquinho pra trás Pronto! Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL